Eu mostrei no meu pé E você gostou Depois eu vi Como isso funcionou A sua boca no meu ovo Eu como tudo, tudo e te boto pra me amar Tira a calça e deixe o meu pé Você gostou Pega o caralho, deixa o meu vento Nunca virou Doutor Sexo